E quem inventou que o tempo cura Nunca tomou dois pás de chifre e um pé na bunda Quem disse que o amor não mata Pobre coitado morreu sem saber de nada Iludido, acabado, sofrendo sem rumo, sem casa Você acha normal e diz que vai passar Mas carinho de mãe nunca vai te curar Vamos virar um jogo, ai, ai, ai Esquece o chororô e hoje sai Pra tomar uma, duas, três E beijar uma, duas, três Vamos virar um jogo, ai, ai, ai Esquece o chororô e hoje sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Esquece ela de uma vez Iludido, acabado, sofrendo sem rumo, sem casa Você acha normal e diz que vai passar Mas carinho de mãe nunca vai te curar Vamos virar um jogo, ai, ai, ai Esquece o chororô e hoje sai Pra tomar uma, duas, três E beijar uma, duas, três Vamos virar um jogo, ai, ai, ai Esquece o chororô e hoje sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Vamos virar um jogo, ai, ai, ai Esquece o chororô e hoje sai Pra tomar uma, duas, três Esquece ela de uma vez Esquece ela de uma vez